Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, nesta quarta-feira, 15... 14, melhor, de maio de 2004, 2014, olha, hoje eu estou errando os números. Um antropólogo, um filósofo, mas médicos, jornalistas, políticos, jogadores de futebol estarão reunidos para falar sobre a influência do futebol num contexto social e contemporâneo. Este encontro é aberto ao público, é o oitavo fórum Instituto Unimed RS, que debate o futebol e a sociedade. E esse também é o nosso assunto hoje, nós estamos recebendo o diretor do Instituto Unimed RS, que promove o evento, Alcides Stumpf, e o jornalista e escritor Juremir Machado da Silva, que participa aí como mediador e também aí como um pouco de curador, digamos assim, até Juremir Palpiteiro, que seja, deste evento. Bom, a gente confirma aqui no começo do programa, ressalta aqui no começo do programa que você pode participar do Cidadania através da nossa página, no facebook.com.br cidadania.tv. Muito boa noite a vocês, sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. Vamos começar com o doutor Alcides. Esta edição, então, puramente futebol, o que é a principal mudança em relação às outras edições do fórum, doutor Alcides? É, o fórum, nos últimos anos, este já é o oitavo ano, ele tem sido temático, vamos dizer assim. Se pega um tema, como o anterior foi sobre a cidade e o mundo, o mundo e a cidade, envolvia a mobilidade urbana, uma série de situações que ocorrem especificamente na cidade, e nesse, vamos dizer, o plano de fundo vai ser o futebol. Apesar de que não vai se falar do futebol, esse... Sim, da zaga, do impedimento, que está dentro do campo não interessa. Também interessa. Também um pouquinho. Mas a gente quer justamente ver essa situação toda que está o país hoje no meio da Copa, toda essa situação social, esse investimento que foi feito para a Copa. Vamos conversar, vamos discutir, vamos ver o que é tendo certo, o que é tendo errado, qual é o dito legado, que até agora a gente não viu nem o... não ficou pronto nem o principal, não sabemos o legado ainda, tu entende? Mas vai ser um evento, vamos dizer assim, pluri... várias facetas, desde a parte de filósofos, antropólogos, políticos, jogadores, enfim. E sempre com as bênçãos do Juremir, que é o nosso guru maior. Olha, já foi guru, curador, palpiteiro. O que tu pode falar, então, do Egento? Não, o que eu posso dizer é que é um belíssimo evento, porque para usar a linguagem do momento de Copa do Mundo, o time de palestrantes é excepcional. Vai de um filósofo como o Gilles Lipovetsky, que é um cara que interpreta o mundo contemporâneo, suas contradições, seus paradoxos, mudança de valores, a moda, o luxo, as mudanças na moral, até um sujeito como o Roberto da Mata. O Roberto da Mata é o maior antropólogo brasileiro vivo e um homem que já escreveu muito sobre o papel do futebol na sociedade brasileira. Então, é aquele sujeito do carnaval, dos balandros, dos heróis, da diferença da casa e a rua na sociedade brasileira. E depois políticos, jogadores de futebol, jornalistas. É muita gente numa tentativa de uma leitura realmente interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar. Vamos tentar enxergar por que o Brasil está fazendo uma Copa do Mundo? O que o Brasil ganha com isso? O que o Brasil perde com isso? Por que a sociedade brasileira é tão apaixonada por futebol, por esportes? O que isso traz de benefícios? O que isso pode trazer de prejuízos no ano eleitoral? Então, vai ser um grande painel sobre sociedade, contemporaneidade, tendo o esporte como gancho. Sim, como o evento futebol. Exatamente. Quem é que pode participar, quem participa do... Olha, o evento é aberto ao público em geral. Não há nenhum motivo de restrição. Com o prestígio do Juremir, nós estamos percebendo, pelo número de inscrições, um grande número de universidades. Se inscreve pela internet de forma gratuita, depois pode chegar e participar. O Instituto Unimed RS... Sim, daqui a pouquinho a gente mostra tudo assim no vídeo. Se faz pela internet, isso é simples, não tem nenhuma limitação. E quem for vai ganhar. Basta dizer o seguinte, é um evento com esse tipo de palestrante e é gratuito. Pensar qualquer evento aí. Pega o Fronteiras do Pensamento, que é um evento maravilhoso também, dou meus palpites por lá. Mas é um evento que custa caro. Tem que fazer um investimento. Exatamente. E esse evento, então, de média, traz gente da melhor qualidade e não cobra nada. O sujeito só não vai se não quiser. Não tem como não querer. Quem não quer ouvir o Roberto Amato? Quem não quer ouvir o Gilles Lipovetsky? Ou então, os jornalistas? Juca Kifuri vai estar presente. Juca Kifuri é um nome, é um baita nome. E mais a prata da casa aí, o Rogério Mendelsso. O André Damasceno, humorista. Pois então, André Damasceno. Não pode também dissociar o futebol do humor, né? Pode. Se perde um pouco, às vezes, com a violência, mas futebol é humor também. Exatamente. E como está falando o Jeremias, evidentemente que a Unimédia não está fazendo nenhum favor para ninguém, não é a nossa função fazer favor para ninguém. Mas o fato de ser gratuito já mostra, vamos dizer, um desprendimento e uma necessidade que a Unimédia tem, só no Rio Grande do Sul, com seus 1 milhão e 600 mil usuários, de sim colaborar com a sociedade discutindo temas sociais relevantes. Como é que entra a questão da medicina e o esporte e o futebol? Mas aí é que está, a gente fala que a medicina, a saúde, é um conceito psicológico, físico e social. Então, vamos dizer assim, aí que o Instituto Unimédia se insere como o elemento social nesse tripé da saúde, vamos colocar. E o futebol, nesse ano, particularmente com eleições e com todos os comemorativos que envolvem a Copa, por exemplo, o investimento nos 12 estádios, quando chegava 8, tudo isso vai ser uma hora discutido, passado a limpo. Os temas ficam a cargo dos mediadores, mais ou menos assim, ou é tema livre, os convidados vão apresentando, o que eles querem falar sobre o futebol, sobre o Brasil? Nós orientamos os convidados no sentido de que tem esse grande eixo temático, esporte e sociedade, e que a partir da especialidade de cada um e do tipo de pesquisa, estudo que cada um faz, poderia associar as coisas. Para dar uma ideia, o Lipovetsky vai falar do hiperindividualismo nesta sociedade e do papel do esporte na reunião das pessoas. Como o indivíduo, numa sociedade hiperindividualista, encontra no esporte uma possibilidade de superar, de sair desse hiperindividualismo, de participar de situações que são coletivas. Então, cada um vai puxar para a sua área de maneira a poder falar do que sabe e, ao mesmo tempo, associar essa especialidade ao assunto em pauta. Certo. E você, como jornalista também, que é uma coisa que mobiliza, que move. Vocês estavam falando que as obras não estão prontas, mas como talvez ele, francês, e nós, brasileiros, é que sabemos que, em cima da hora, tudo acontece. Como aqui no Brasil, talvez esse tema venha também. A gente espera que aconteça. São essas características que, certamente, vão transitar lá no fórum. Eu acho que, sob alguns aspectos, a gente é muito conformista, vamos dizer assim. O tal do velho jeitinho vai funcionar mais uma vez, mas está certo. A gente passa uma vida inteira no jeitinho. E sabe, a gente não se passa limpo agora também, né? E nesse não seja um motivo de debate... O pessoal não vai só fazer elogios à Copa do Mundo, não. O Juca Kifuri, hoje, ele já deu uma palhinha na entrevista lá no meu programa, na Rádio Guaíba, no Esfera Pública, ele fez críticas duras à Copa, dizendo, olha, gasto demais para, talvez, retorno de menos. Ele ainda disse, olha, eu sou um patriota, adoro futebol, quero que o Brasil ganhe, vou torcer pelo país como nós vamos torcer. Mas, ao mesmo tempo, dá para fazer críticas. Dá para dizer assim, olha, podia ter sido mais bem organizado, as obras já podiam estar prontas, podia ter feito menos estádios. Mas, no caso de São Paulo, não precisava ter feito Itaqueirão, bastava ter reformado Morumbi. Com a construção do Itaqueirão, vai ter um estádio inútil em São Paulo, que vai ser o Pacaembu. Para que gastar dinheiro dessa maneira? Então, tem muita coisa aí que é para passar limpo, que é para fazer o inventário, que é para dizer, podia ter sido de outra maneira. Você estava no Brasil ou na França na época da Copa, quando foi na França em 98? Eu estava na França em 98. Como é que foi por lá? A sua experiência vai valer bastante também. Olha, a França, claro, em termos de organização, foi um show, tudo praticamente perfeito, mas também teve muita discussão sobre a utilidade de investir naquilo. Mas não teve a construção de 12 estádios, como aqui. Sim, até porque o tamanho da França é bem menor. Nós exageramos, nós carregamos das tintas. Tudo isso precisa ser discutido. Por que isso? Qual o interesse em construir mais do que a FIFA pediu? A FIFA só pediu oito estádios, por que fizemos 12? Então, essas coisas têm que ser debatidas. Qual vai ser a influência da Copa do Mundo na eleição de 2014? Vai ter, não vai ter? A população consegue fazer a diferença entre uma vitória do Brasil e a política, a eleição, ou não? A questão dos protestos que houve no ano passado também, acho que também deve ser discutido. Talvez o Roberto da Mata coloque essas questões. Não sei se é da tua mesa, do teu painel. Certamente o Roberto da Mata vai falar desse tipo de coisa, porque esse é o homem que estuda esse tipo de situação. Talvez ele até pense num livro tradicional dele, que é A Casa é a Rua, onde ele sustenta que, no Brasil, nós temos um comportamento em casa e outra rua. O que é da rua não é de ninguém. O sujeito vai lá e quebra o patrimônio público na rua, quebra o telefone. Em casa ele quer cuidar de tudo, porque em casa ele sente que é dele. Fora, ele acha que não é dele. Será que foi por isso que nós construímos tantos estados de futebol? Porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é público, público é a rua. Como a rua não é nossa, vai lá e gasta tudo. Pode ser. E a questão do amor ao futebol também, já que tem tantos jogadores de futebol participando. Eu estava vendo aqui... O Emerson, o Júnior... Emerson, Marcelo Gonçalves, o isso? O Gonçalves, o Júnior. E depois vem o pessoal da imprensa, o... Nando Gross. Nando Gross. Ah, sim. Luiz Carlos Reck. O Reck, o Nando Gross. Eu estou tentando olhar aqui e me achar aqui também nos nomes. É. E tem a jornalista de São Paulo, a Soninha Francine. A Soninha Francine, que também é da área do futebol, também. Sim, mulher, que é turma, porque são poucas. Porque essa questão de gênero também, são poucas as mulheres. Não escapou ninguém, tem mulheres nesse evento. Proporcionalmente segue o que temos na política. A senadora Anamélia Lemos vai estar lá. Isso aí, a nossa grande amiga, a senadora. Tem os políticos, né? Marco Maia, Germano Rigotto, Anamélia Lemos. Eles também vão, então, tem a questão política que vocês estão levantando aqui, as questões sociais e tudo isso. Gente, a gente já continua falando. Mas esquecemos de citar outro político agora, Lázio Martins. Sim, agora está na... Jornalista fica em qual dos... Exatamente. Que já trabalhou no esporte também. Também foi, repórter. Eu me lembro quando eu era criança. Sim. A gente já continua falando. A gente agora vai fazer um breve intervalo. E voltamos daqui a pouco com mais informações aqui, um bate-papo sobre esse evento que ocorre aqui em Porto Alegre na sexta-feira. E também um bate-papo com a Mariana Baile, que já está aqui com a gente. A gente já está aqui com a Mariana Baile, que 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 já está aqui com a Mariana Baile. E aí